Se tu fosse baú, seria a cu, não da cobra, mas do pobre, se tu fosse brosa. Seria onze pra jogar sozinha pelo teu amor, seria o que for só pra mim queijar todo dia no seu, e se derreter. Em goiabada, em bolo de fubá, num beijo que, sendo queijo, nunca mais se ia desgrudar.